Música Muito boa noite, eu estou de volta para trazer as novidades da área cultural pra você. Olha só o que tem no programa de hoje. O Projeto Violadas, uma entrevista com Jaime Guimarães sobre o Festival Moído. Nossa dica de leitura afro-brasileira e ainda tem o giro cultural em nossa agenda pra você programar o seu final de semana. Acontece amanhã em Queimadas, mais uma edição do Projeto Violadas. Dessa vez, a programação conta com o músico Arthur Nascimento, o poeta Joelson Miranda e o violonista dinamarquês Jonas Ehron. Saiba um pouco mais como vai ser. Música O Projeto Violadas, na verdade, é o carro-chefe do coletivo Paraíba Violões, que é um coletivo que eu faço parte. Sou um dos representantes. E foi idealizado por um colega meu, lá de João Pessoa, chamado Bruno Marinheiro. E há mais de 10 anos esse coletivo vem desenvolvendo ações em todo o estado da Paraíba com músicos, violonistas, fomentando essa cena cultural. Então, o Projeto Violadas é um dos principais projetos que esse coletivo desenvolve. E também já teve mais de 80 edições. Porém, foi a partir do ano passado que a gente interiorizou esse projeto. Então, o projeto saiu da capital e foi para outras cidades. E aí, ano passado, nós realizamos a primeira edição em Campina Grande, em Queimadas. E este ano, novamente, estamos com a segunda edição em Queimadas. Em mais um ano, o projeto é levado para a cidade de Queimadas, com atrações locais e uma atração internacional. O nosso coletivo tem uma parceria com o concurso, o Festival de Guitarra Internacional José Tomás de Villa Petre, lá da Espanha. E aí, todos os anos, temos um vencedor desse festival, o qual é patrocinado uma turnê aqui no Brasil. E por nós termos feito essa parceria com esse festival, então, todos os anos, estamos recebendo violonistas vencedores da edição do José Tomás. São violonistas jovens do mundo inteiro. Este ano, estamos com Jonas. Ele é da Dinamarca, está aqui conosco como a principal atração deste ano. Mas, o projeto Violadas, ele também traz essa interação entre uma atração internacional e local. Na atração local, eu estarei abrindo o evento, também com um repertório violonístico tradicional, de músicas para violão solo, mas com uma novidade. Nós também buscamos sempre fazer o diálogo entre o violão com outras artes, outras artes performáticas. E esse ano, nós vamos ter também a participação do escritor, cordelista, poeta, Joelson Miranda, que é lá de Queimadas, né? E que tem uma vasta obra, né? E é um ícone da literatura queimadense. Jonas E. Holme fez sua primeira turnê pela Dinamarca e Alemanha, ao ser premiado no concurso da Orquestra Sinfônica da Rádio Dinamarquesa para Jovens Músicos. Teve reconhecimento internacional e se apresentou em vários países. Em 2020, conquistou o primeiro lugar no concurso internacional de guitarra José Tomás Vila de Petrer. Ano passado, lançou o álbum Guitar Recital, disponível nas plataformas de áudio. É a primeira vez que ele está aqui no Brasil, até o momento está sendo fantástico, está sendo fantástico, né? Ele já veio já de Natal, já tocou lá e agora está nesse momento aqui conosco, né? E é um excelente país, né? É um pessoal muito gentil, muito agradável, o clima e as pessoas e um fantástico momento para ele, né? Um fantástico momento para ele, né? Então, neste sábado, 12 de agosto, às 19h, na Câmara Municipal de Queimadas, projeto Violadas com Arthur Nascimento, Joelson Miranda e Jonas Elhom, da Dinamarca. Entrada gratuita! A segunda edição do Moído Festival de Cinema vai acontecer do dia 17 a 20 de agosto, aqui em Campina Grande, com uma programação gratuita. O evento vai contar com exibições de filmes, palestras, oficinas e apresentações culturais. Saiba com um pouco mais de detalhes agora. Essa é a segunda edição do Moído, né? Festival de Cinema de Campina Grande, né? Vai acontecer agora de 17 a 20 de agosto, com uma programação toda lá no Cine São José, né? O festival, esse ano, ele está com... Todo ano a gente tem um mote. O mote, esse ano, é cinema, sempre foi janela das amplidões, que fala muito de como é a produção de cinema aqui no Nordeste, na Paraíba, né? Filmes que têm narrativas, que são locais, mas que são muito universais também, e que, por isso, são amplidões, né? Porque o cinema sempre abre essa janela e espaço para mundos diversos. O festival, ele é para filmes do Nordeste, né? Então, a gente tem duas mostras competitivas, que é a mostra Faxeiro Luzente, que é para filmes paraibanos, e a mostra Mundarel, que é para filmes nordestinos. A gente teve inscrições dos novos estados, né? Mais de 150 inscrições em todos os estados do Nordeste, e selecionamos 43 filmes para compor essas mostras. E esse ano, que é uma novidade do festival, tem uma mostra paralela, que é uma mostra não competitiva, chamada Nordeste Diverso. Durante os dias de festival, a gente vai ter programação o dia todo, né? Pela manhã, tarde e noite, oficinas, mesa redonda, exposição de arte, e vamos ter uma feira artesanal com empreendedores locais, como a gente teve no ano passado também. E à noite, a exibição dos filmes, né? Que acontece a partir das 19 horas, lá no Cine São José. Para quem quiser mais informações, pode olhar o Instagram do festival, né? Que é a arroba mui do festival, ou o Instagram da produtora, que é a Troncho Filmes, arroba Troncho Filmes. Lá vai estar toda a programação, a gente está soltando agora todos os filmes que estão participando, né? Os realizadores. Tudo está lá para quem quiser saber e participar do festival. Quem chega com uma notícia para a gente é Felipe José. Oi, Felipe! Boa noite, Yasmin. Boa noite a você que está aí nos assistindo. Cheguei para falar de uma programação especial que acontece hoje à noite em Alagoa Nova. Hoje, a partir das 7 da noite, o Teatro Municipal Otávio Lima Leite, em Alagoa Nova, recebe a abertura do Agosto da Arte. O evento, que acontece nesse e no próximo final de semana, irá promover música, arte, dança e peças teatrais para o município. A programação de hoje é gratuita e conta com a apresentação musical de flautas do programa Valorizando a Vida e show de voz e violão com Micael Gomes. O evento é uma realização da Secretaria de Cultura, Turismo e Juventude de Alagoa Nova, em parceria com o Conselho Municipal de Cultura. Mais informações você confere no arroba, seculte e Alagoa Nova. Daqui a pouco eu volto com outra notícia. Até já! Beleza, Felipe! Muito obrigada pelas informações. Agora é hora do nosso intervalo e vai ser rapidinho, então não sai daí! Estamos de volta! E aproveitando que estamos no mês do Agosto para a Igualdade Racial, convidamos Yasmin Mendes, que é uma das idealizadoras da Feira Literária de Campina Grande, para deixar dicas de leitura afro-brasileiras. Na sugestão de hoje, você conhece um pouco mais a obra Talvez Precisemos de um Nome Para Isso. É triste que existam meninas virgens, mas seus cabelos não. E naturalizemos a beleza pela dor, a ponto de parecer normal O Ferro Quente, carinhosamente chamado de Chapinha. Olá, eu sou Yasmin Mendes, idealizadora da Feira Literária de Campina Grande, e começo hoje com algumas dicas de leitura para todos vocês, para celebrarmos o Agosto Negro, os escritores negros, a temática de negritude, que tanto me encanta e acredito que encantará vocês também. Eu começo hoje com esse livro chamado Talvez Precisemos de um Nome Para Isso. É da Stephanie Borges, ela é do Rio de Janeiro, mas esse livro eu comprei na Bienal de Pernambuco. E eu lembro com muito carinho, porque sempre que a gente tem um encontro com o livro, a gente, quando ele é especial, guarda no coração. E eu já estava de saída na Bienal, mas o vi na estante, e logo pela capa consegui ver que eu tinha alguma relação com ele. Peguei para ler, são poemas, ou prosa poética, ela perpassa pelos dois. E ela fala sobre um tema que se hoje para mim já é muito caro, na época em que eu estava em transição capilar, era ainda mais. Que é essa relação com o cabelo, eu como uma pessoa de cabelo crespo, que tive que lidar com isso ao longo da vida. Muitas vezes, senti falta de textos como esse, porque representatividade é o que faz a gente se sentir mais forte, e com certeza se eu tivesse lido isso mais cedo, talvez minha transição também teria sido antes do que ela realmente foi. Mas é um livro que fala justamente sobre isso, sobre como nós tratamos o nosso cabelo crespo, como isso marca a nossa vida de forma tão negativa, e da importância da gente se libertar de determinados padrões e encontrar na nossa ancestralidade, nos nossos traços, em nós mesmos, a força e a liberdade. Então, Stephanie me deu esse presente escrevendo esse livro e eu presentei vocês também, sugerindo a leitura. Os cabelos guardam histórias de origens, as passagens do tempo, todo fio contém vestígios e carrega desde o princípio a iminência de sua queda. Quem chega novamente com outra novidade para a gente é Felipe José. E aí, Felipe, qual é a notícia de agora? Oi, Yasmin, estou de volta com uma novidade para a juventude paraibana. Nesse sábado, dia 12, a partir das 10 da manhã, o Cine Teatro São José recebe a abertura do Agosto das Juventudes 2023, projeto que irá desenvolver uma série de atividades voltadas para capacitação de jovens em diversas áreas e para a celebração da música, dança, teatro e outras manifestações artísticas da juventude. A programação da abertura contará com participação do Breaking de Campina Grande e do Programa de Inclusão através da música e das artes, o PRIMA. O projeto é uma iniciativa da Secretaria de Estado da Juventude, Esporte e Lazer em alusão ao Dia da Juventude. Mais informações você confere em paraiba.pb.gov.br. Por hoje eu fico por aqui. Até a próxima, Yasmin. Valeu, Felipe. Muito obrigada pelas notícias de hoje. É hora de saber o que tem para fazer nesse final de semana na nossa região. Programe agora a sua diversão. Hoje, no Teatro Severino Cabral, tem o evento The Beatles Tribute Show com a banda Hey Jude e Orquestra. O evento terá duas sessões, às 6h30 e às 8h30 da noite. Os ingressos estão disponíveis pelo site ingressodigital.com. E a partir das 7h da noite, no Miniteatro Paulo Pontes, o ciclo de debates, diálogos petrobrais sobre arte armorial recebe os artistas Fernando Torres Barbosa e Isar França para discutir sobre a influência da música e discografia armorial. A entrada é gratuita, mas os ingressos devem ser adquiridos previamente pelo simpla.com.br. A partir das 8h da noite, o Espaço Ominira tem show com o trio Borborema. O Ominira fica localizado na Rua Teixeira de Freitas, no bairro São José. O evento é pago, mais informações disponíveis em arrobaespa.com.inira. Às 8h30 da noite, o restaurante Campina Grill apresenta Elis por Elas. Com os músicos Regina e Jonas Sampaio. Cantando os grandes sucessos de Elis Regina, o restaurante fica localizado na Rua Manuel Tavares. Mais informações e valores podem ser encontrados pelo Instagram, arroba Campina Grill. Também às 9h da noite, continua a programação da Rota Cultural Caminhos do Frio, na Praça José Amâncio Ramalho, em Borborema, e contará com shows de Donas da Farra e Capital do Sol. Também às 10h da manhã, no Calçadão da Cardoso Vieira, no centro de Campina, tem o evento Calçada do Som, com a participação da banda Albatros, Albatros, apresentando os clássicos do rock, em uma edição especial, Dia dos Pais. A partir das 2h da tarde, o Espaço Omnira recebe a Turma do Chorinho e às 5h da tarde, Gitana Pimentel. O evento é pago, informações disponíveis em arrobaespa.com.inira. A partir das 4h da tarde, no Miniteatro Paulo Pontes, o ciclo de debates, diálogos, Petrobras, sobre arte armorial, terá Maria Paula Costa Rego e Pedro Salustiano para discutir a dança popular e a dança armorial. A entrada é gratuita, mas os ingressos devem ser adquiridos previamente pelo simpla.com.br. Às 5h da tarde, o Quintal do Tenebra realiza o evento Borogodá, a noite que tudo pode rolar. Uma festa brega com concurso à fantasia e show da banda Varal de Cabaré, com participação do DJ Lombroso e DJ Caótica. Os ingressos estão disponíveis na plataforma simpla.com.br e mais informações no Instagram, arroba Quintal do Tenebra. No Campinagril acontece o evento O Plebeu Canta o Rei, uma apresentação especial do Dia dos Pais com Alexandre Tan cantando os clássicos do rei Roberto Carlos. Mais informações e valores podem ser encontrados pelo Instagram, arroba Campinagril. Também às 9h da noite, continua a programação da Rota Cultural Caminhos do Frio, na Praça José Amâncio Ramalho, em Borborema, com shows de Osmídio Neto e Valdones. No domingo, a partir das 4h da tarde, no Miniteatro Paulo Pontes, tem o encerramento do ciclo de debates Diálogos Petrobras sobre Arte Armorial, com Inês Viana e Adriana Victor, para discutir o Movimento Armorial no teatro, cinema e TV. A entrada é gratuita, mas os ingressos devem ser adquiridos previamente pelo simpla.com.br. O Museu de Arte Assis Chateaubriand, no centro de Campina Grande, continua com as exposições recortes dos séculos XIX e XX e os 108 anos de Aluísio Campos. O horário de funcionamento é das 8h da manhã ao meio-dia e das 2h às 5h da tarde. Aos sábados, o horário é das 9h da manhã ao meio-dia. A entrada é gratuita. Na Avenida Floriano Peixoto, o Museu Histórico de Campina Grande segue com a exposição Campina Aldeia Vila Cidade. O horário de visitação durante a semana é das 8h da manhã às 4h da tarde. Aos sábados, das 8h da manhã ao meio-dia. A entrada é gratuita. O Museu Digital do SESI, às margens do Açú de Velho, segue com a sua exposição permanente e com a exposição criativa nas formas da fibra. O museu funciona de segunda à sexta, das 9h da manhã às 6h da noite. E no fim de semana, das 8h30 da manhã às 5h da tarde. O valor do ingresso é R$ 10,00, crianças menores de 7 anos e idosos acima de 60 anos não pagam. O Museu de Arte Popular da Paraíba, também no Açú de Velho, continua com a exposição Movimento Armorial 50 anos. O horário de visitação é das 10h da manhã às 7h da noite, durante a semana. No fim de semana, das 2h da tarde às 7h da noite. Os ingressos estão disponíveis gratuitamente na plataforma simpla.com.br. A Vila do Artesão segue aberta ao público no bairro São José. O horário de funcionamento é das 10h da manhã às 5h da tarde. A entrada é gratuita. O programa de hoje chega ao fim, mas você pode enviar a sua sugestão através do número que aparece aqui na tela. Continue nos acompanhando nas nossas redes sociais. Siga, curta e compartilhe o nosso conteúdo. Lá no nosso canal do YouTube, você revê todas as nossas entrevistas e reportagens. Aproveita e se inscreve, curta e comenta para a nossa cultura se espalhar por todos os cantos. Eu estou muito feliz por estar de volta e agora toda segunda e toda sexta-feira com vocês. Até semana que vem e um beijo!